E aí pessoal, aqui é o Okrinho de novo, hein? O Okrinho. Ó, meu soião aqui, eu tô aqui na cozinha da mãe. Sabe o que a gente vai fazer? Tem até um requeixão aqui, esse requeixão não vai entrar no... Não vai, passa o requeixão também. Não, mas não vai, né? Ó, ponte forma, sabe? Ó, a gente vai fazer o que? A gente vai tirar a pele aqui, a casquinha desse ponte forma, reparo aqui, certo? Esse ponte forma, a gente vai fazer... O que a gente vai fazer hoje? A receita do Okrinho, acompanha aí, ó. A receita do Okrinho. Vamos tirar essas partes aqui, ó, do ponte forma, que é dura, né? Essa casquinha aqui. Mas tem álcool no ponte forma. Você que tem álcool? Tem álcool, você quer ficar pepo. Não fica pepo não. Ó, aí. Então, ó, vamos rapidinho, ó. Aqui tirou a reparo aqui, ó. Certo, ponte forma. Nós vamos tentar fazer o que? Abrir essa massa agora aqui, ó. Ó, vamos fazer um rocampole. Rocampole, é, tirou tudo a reparo. Vamos tirar aqui a reparo, deixar aqui. Vamos abrir. Ó, você vai pegar o rolo e vai passar aqui. Vamos ver se abre mesmo. Vamos ver se vai fazer, ó. Aí, ó. Tá amassando tudo aqui o ponte forma aqui, ó. O rolo, ó. Tá amassando. Vamos assar mais pro lato agora. A lenta fez um rocampole. A lenta fez um rocampole. Tá a hora pra nós, tá lenta. Mas não saiu certo, não. É, não saiu muito certo o rocampole até a nossa altura, sabe? O meu é o facete tosse de leite. Aqueles mini bolinhos, sabe? Da panko. Dá pra você fazer assim, ó. Viu? Viu, menina bonita? Você vai lucrar. Você quer que come aqui, menina bonita, na minha casa? Tá um barulho só aqui. Aí, ó. Amassou? Ó como vai ficar aqui, ó. Viu o ponte forma, ó. Aí, ficou. Aqui, depois você vai passar o... Vamos passar o recheio aqui. Eu faço o de tosse de leite, tá bom? Eu tô com... Aqui, ó. O pote de tosse de leite aqui já, ó. Eu vou passar, então, o de tosse de leite, tá? Não pode ser michela, não. Tem que ser uma camada generosa. Uma camada generosa do orcrim. Certo? O orcrim, a lenta que come michela. A lenta faz um recheio de... Ah, lenta, só passa um recheio pra mim. Rechei a minha comida ali, por isso. Ah, até a Fofi aqui na gravação do feed também aqui. Ah, apareceu aqui a foto. Tá falando do petão, não tá nem sabendo do petão. Ó o petão, né, petão? Ó o petão também aqui, o petão. Até o petão. Vê se parece o sol nele, vê? Vê se aparece o sol nele. Será que o petão? Parece nada. O solião, do petão, cadê? Ó o petão. A camada, generosa. Olha como ficou aqui, pessoal, olha. Ó, de tosse de leite, viu? Passou o tosse de leite aqui, agora vai enrolar, certo? Vamos enrolar ele, ó. Ó, você vai pegar aqui, enrolar, certo? Enrolar. Enrolar mais. Enrolar. E pronto. Aí, ó. Tá vindo um buraco petente. Aí, enrolou. Aqui, ó. Aí. Enrolou, viu? Um rocancolho pequenininho aqui, ó. Aí, você vai fazer o quê? Vamos fazer. O nosso tosse de leite, vamos ver se vai sair bom, tá? Espera um pouquinho só. Eu vou cobrir com chocolate. Gente, terminamos aqui, ó. Aqui, ó. Eu passei no chocolate, tá? Você vai ter que ter um chocolate retido. Se você quiser, com chocolate. Se não quiser, você vai fazer o que eu pôr puro. Tá do tosse de leite aqui, ó. Então, vamos tirar foto dele. Né? Vou mostrar pra você. Já falta um, tá? Vou pegar uma faca aqui, ó. Vou pegar uma faca aqui, ó. Então, lembre-se. Receita tua crin. Tá? É receita tua crin, tá bom? Receita tua crin. Tem um quem vendo nóis aí? Tem um quem? Tem um quem olhando nóis? Ô, Xô. Xô. Tá olhando nóis, Xô? Eu quero voltar pra caçinha. E pro caçarão eu quero voltar. Não, pro caçarão. Eu quero voltar dormindo no caçarão. Xô. Eu vou partir aqui, tá bom, gente? Vamos ver. Ó, como ficou. Ó. Um tosse aqui, ó. Vamos ver. Vou partir no meio, tá? Ó, massinha. Massinha. Olha como fica o polinho, viu? Aquele polinho, olha lá. Vamos ver se tá bom. Parece aquele polinho da Panko. Hum. Ó. Ficou bom. Bom. Muito bom. Vem ver se tá bom. Não, não. Não quero comer muita tosse. Aparece a pressão. Ó, gente. É só ir fazer então pra fenter, tá bom? Colocar lá no... Não é fute de mini polinho. Hum. Delícia. Delícia, toquinho. Deixa eu curtir daí, tá bom? Deixa o like. E até mais outro vídeo, pessoal. Falou. Obrigado.